Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre PortoSeguro. Começa a preparação da conta digital, lista de espera já está disponível. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter uma conta corrente da PortoSeguro? PortoSeguro Bank, a nova conta digital chegando, chegando para você. E você tem a possibilidade ainda de ter cartões PortoSeguro, também cartões poderosos aqui no Brasil. Pela bandeira Master Visa, é possível com a PortoSeguro. E agora com a conta corrente PortoSeguro. PortoSeguro Bank, nova conta digital. PortoSeguro Bank é o nome do aplicativo, o nome da conta da Porto. E o diferencial de você ter uma conta corrente na PortoSeguro, sabe qual é? Veja, a conta digital gratuita que vem com o seguro sem você pagar nada por isso. Até mil reais de cobertura para a sua conta. Quem tem conta digital PortoSeguro Bank tem seguro, conta protegida e cobertura de até mil reais para transações em casos de perda ou roubo do celular ou do cartão Pix indevido e mais. Já pensou ter uma conta digital que tem uma cobertura de até mil reais aí de graça para você, sem pagar nada por isso? É inovação, é novidade, é PortoSeguro. Vamos dar uma olhadinha no que a Porto diz referente à conta. Segurança levada a sério. A Porto investe nas tecnologias mais modernas do mercado para proteger sua conta digital contra fraudes e outros danos. Atendimento com qualidade Porto. Sua conta é digital, mas o atendimento fica por conta do reconhecido time de suporte da PortoSeguro. Veja o que mais a Porto diz referente à conta digital. Isenção de tarifa. Conte com a qualidade de segurança Porto, sem desembolsar nada por isso. 100% digital. Tenha o atendimento da Porto na palma da mão, sem perder tempo em agência física. Saque banco 24 horas. Saque dinheiro em qualquer caixa do banco 24 horas. PIX com QR Code. Gerar QR Code na hora e receba pagamento diretamente na conta da PortoSeguro. Cartão de débito. Além das soluções digitais, use o cartão físico com a tecnologia de aproximação para comprar o que quiser. Agora nós teremos, além dos cartões de crédito, o cartão de débito da PortoSeguro. Contas sempre em dia. Pague todas as contas pelo aplicativo de um jeito rápido e fácil. Transferência em tempo real, a qualquer hora, para qualquer banco, sem custo e com segurança. PIX PortoSeguro. E veja o que está vindo por aí com a PortoSeguro na sua conta digital. Seu seguro conta protegida com valores maiores de cobertura em caso de trações indevidas. Desconto em soluções. Da PortoSeguro ao fazer pagamento com a conta digital. Um cashback para planejar o futuro. Você contribui com uma parte. A Porto soma com uma outra do mesmo valor. Primeiro marketplace com soluções de parceiros. Descontos da conta digital da Porto, hein? Desconto em soluções da Porto ao fazer pagamento com a conta digital também. Gente, abertura da conta da Porto é grátis. Manutenção da conta é grátis. Transferência contas PortoSeguro, grátis. Transferência PIX, grátis. Emissão do cartão de débito, grátis também. Saque, nos caixas 24 horas, será cobrado R$6,50 cada. E dá uma olhadinha nas perguntas que chegaram aí referente a PortoSeguro. Veja. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O que é conta digital da PortoSeguro? É uma conta que oferece diversas funcionalidades sem tarifa para os usuários, clientes PortoSeguro da conta digital. A conta digital PortoBank é segura? Sim! A conta digital da PortoSeguro segue toda a regulamentação do Banco Central do Brasil. Além disso, a PortoSeguro tem uma história de mais de 70 anos no mercado segurador, oferecendo os mais diversos produtos financeiros. Toda essa trajetória é acompanhada de tecnologia e segurança da informação que respeita os mais criteriosos padrões de proteção. Para completar a conta digital da Porto, tem ainda Seguro Conta Protegida, que é mais um diferencial PortoSeguro para seus clientes. Saiba mais do tópico Seguro Conta Protegida aqui. Como abro a minha conta digital na PortoSeguroBank? Primeiramente, a Porto está disponibilizando na lista de espera esse link que eu vou deixar para vocês. E os convidados irão testar primeiro a conta digital PortoSeguroBank. O que é lista de espera? Entre na fila de espera para receber as novidades em primeira mão da conta digital PortoSeguroBank. O convite para acesso às funcionalidades será feito aos poucos, por ordem de cadastro. Por que é preciso ficar na fila de espera? A fila de espera organiza a entrada dos interessados no aplicativo da PortoSeguro. Estamos trabalhando para construir o produto ideal para nós, clientes, e para mapear essas necessidades. É importante que acompanhemos mais de perto este fluxo inicial. Por isso, a melhor solução é a fila de espera. Aqui está o quadro de tarifas da PortoSeguro, que se também não cobra nada, no seu saque R$6,50. Como na PortoSeguro tudo é bem certinho, dá uma olhadinha no contrato. Cobertura contratada e limite máximo de indenização por cobertura, perda, roubo do cartão. Sobcoação R$1.000 e conta protegida R$1.000 também. De graça para vocês, seguro na PortoSeguro. E aí, estão preparados? Conta digital da PortoSeguro chegando, hein? Clica aqui na lista de espera e ó. Porra! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para o abraço, então? Maraújo, um grande abraço! William Machado, um grande abraço! Vanessa Sampaio, um grande abraço! Eir Axel, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Eir Axel, um grande abraço! Eir Axel, um grande abraço!